e aí galera tá na casa tá aqui no fundo aqui hoje nós deixou o carro aí e nós vamos subir a serra por aqui né dizer neles que por aqui tá mais perto e olha o tanto que tá aqui abaixo a águia diz que tá bom para pegar traíra E aí E aí E aí E aí a escuta ficou ali ó o tamanho da Bicho é lipo da fritão garantido calma aí olha a traíra olha o tamanzinho rapaz olha o tamanzinho rapaz olha rapaz pegou e escapou de novo tucunaré arrisca ele ir ele pegou e escapou ó ah traíra agora é pequeno pequenininha pegar o alicate abre a boquinha olha lá ó embora olha entrou aqui dentro aqui tá quietinha e um tucunaré deu um treino nela que ela tá pegou no meio dela ó perdeu mãe nossa e aí 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 a água deu uma minguada né e aí fica mais fácil aí aqui ó e vamos subir essa serra aí ó e aí 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 uns 100 metros para chegar no arame liso. Tem que cortar tudo, né? Se for contar as emendas que faz, é o que atrasa a gente, porque está dentro do pau e para espichar você tem que cortar, né? Vou deixar vocês ir na frente, aí que vocês estão mais acostumados no frio. É, aqui era fácil, né? A gente vai sujando, aí não consegue limpar não. O outro gato não apareceu mesmo, vô. Capaz que o bicho pegou ele mesmo, né? É. Tá não. Quantos que já pegou aí? Quantos gatos já pegou? Quatro gatos. O gato, o gato, ele é... Ele tem um espírito de aventureiro, ele sai para caçar, né? É, o gato marcha. Aí ele enrola, porque se ele topar com a onça, a onça pega ele, né? A cobra também pega ele. É, ele vai comer cobra e a cobra fica esse também, né? Um foi cobra. Achei ele ali, ó. É, né? Esse amarelo é um grandão. Ó, o amarelo. Grandão. E aquele do rabão grosso? Aquele sumiu, né? Sumiu, mas não achava. Não acha nada, né? Não acha nada, né? E nem o preto também. Pois é, quando suma assim, ou é uma cobra grande, pode ter engolido ele, ó. Não, cara, é o agão que tem aqui, ó. É, né? O pretão também foi embora. Aí, essa cerca aqui torava reta aqui, não era, pai? É. É. Aí meu vô virou ela para ali, ó. Pai, mano, o trem secou tudo mesmo, hein? Você anda aqui na época das águas aqui, é verdinho. Quando você desmachar ali, ó. Pra lá, né? É, quando ela ia para a vida. Passou de vez em você que você desca, você quer deixar lá, ó. Sim. Deve desmachar tudo, hein, mano? Ó. Aqui é a técnica que o meu vô usa, ó. Vai espichar, né, vô? Junta para lá, ó. Ficou bom mesmo. Ficou bom. Aí eu pensava que essa cega aqui, ela ia direto lá no arame liso de lá, ué. Ah não, aqui é porque aqui tinha um corredor que descia lá para... É. Aí, aqui era um corguinho, né, pai? Não. O meu vô comprou aqui, essa... Ele corria quase que direto o ano todo, né? Aí o arame liso sobe aqui, né, pai? Sim. É, eu passei muitas vezes aqui buscando as vacas para tirar o leite, ó. É, as cavas aqui sim, ó. Olha o quanto é que ele fechou ali, né? O fechou tá na seca dele mesmo. Na técnica, é. Pai, a seca aqui tá é boa, moço. É. A vasca, cê viu? Boa. A seca aqui tá é filé, ué. É. Não, mas aqui é bom porque... Que protege a... As vasca de eroeira, né, pai? É. A gente achando o gado aqui, ele vai maçar e sair sem tudo. É. Eu não sei por quê, pai. As vacas de leite gostariam de ficar aqui nesse pedaço aqui, ó. Tô lendo? Fica aqui, ali tem um baixadão ali, assim, ó. É. Hã? Bom demais. Eita, aqui é bom que o fogo não queima. Eita, aqui é bom que o fogo não queima. Eita, aqui é bom que o fogo não queima. Eita, aqui é bom que o fogo não queima. Tamanho de prego, moço. Ah, é. Ópa, a marvinha nasceu no lugar certo, hein? Foi. Esse aí queimou no fogo, ó. Novo de porco? É, é. É, pai, eu acho que deve ter uns... 18 anos que eu não passo aqui. Eu também passei ontem. Hã? Passou ontem também, né? Mais ou menos isso aí. Aqui era a minha batida. A rosta do seu começava ali, né? No canto ali, né? Subindo ali um pouquinho. Aí, aqui, aqui. E as vacas gostariam de ficar aqui, ó. É, mas vai ter que passar isso aí em cima. É, é. Aí, pai, isso aqui que eu falo, ó. Quando tá derrete aqui, se rostar esse mato baixo aqui, ó. O capim topa, ó. Porque a semente tá aí debaixo, ó. Pois é, mas esse capim... Jaraguá? Ele sufoca à toa, né? É. E o gato também não gosta dele, né? Não gosta dele, né? Já pode tomar até a cana aqui. É, porque ela é docinha, né? É. Daquele canto lá, né? É, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, né? E é mesmo. Aqui que eu já sei. Eu já fiz o meu, né? É. O trem fecha mesmo, né, pai? É. Limpinho. Limpinho isso aí, ó. Isso aí é em corrida de cavalo aqui, ó. É só garavar. Só. Corrida de cavalo aqui, cair com ele e tudo. Hã? Ajudou aqui em cima de tudo. É. Minha avó veio cá? Foi. Eita, a velhinha da guerreira também. Minha avó começava aqui, ó. Hã? Era aqui, é. Ali tinha um pau de óleo, não tinha? Por aqui, cinha? Tá logo ali. Tá aí, né? Isso. Gostou aqui? É. É assim, hein. Hã? Porque agora era isso. Eu lembro. Aqui sim já era, eu fazia parte da roça. Que era dali em cima pra cá tudo, né? Lá em cima. Lá em cima, é. Seu plantou aqui foi milho, não foi? Milho e braquiara. Milho e braquiara. Milho e braquiara. Milho e braquiara. De braquiara lá. De braquiara lá, ó. De braquiara lá, ó. Pois é, eu acho que foi nessa baixadinha ali, ó. Casquinho tava virado e parece que a gente tinha rapado ele com faca. É. Eu achei um desse jeito também. Só que o primeiro achei dois. Aí meu dia cedo achei com a cabeça. Só a cabeça. A cabeça e o casco. Aí meu dia cedo vim buscar as vacas. Tinha nada. Tinha nada. Tá lisinho. É. Aqui também, né? Parece que eu subia por aqui. Eu não lembro se eu subia, né? E parei com essa cerca aqui. Se continuar, saí lá na alta roça, né? Na alta roça. Eu acho que eu passava por aqui porque eu ficava com... Eu passei muitas vezes por aqui. É. Só não dar a volta por lá, ó. É, a gente vai passando assim, a lembrança vai voltando tudinho. Muito ruim. Aí, ó. Tinha vez que eu entrava aqui, pai, ó. Entrava aqui e saía lá naquela grota e descia lá no pé de Terumã, lá da... Onde a Tidárcio morou. Ali, pai. O que faz o babassu cair ali, ó. Olha lá, ó. Porque isso aí não cai não, parceiro. Se isso aí, se um cair, é porque o fogo comeu no pé dele. O que mais fácil é torar lá do que é quebrar ali. Veja que o areiazinho vai ficar bom. Não cai pra lá, hein. É. Não mata mesmo, né? Hã? Acabou tudo. Acaba tudo. Aí vai crescendo assim e acabou. Aí, aqui é uma grota que desce água, né? Se quiser descer um aguão, menino. Um rio, né? Um rio, né? É. Foi lá, é. Um pedaço de eleva, né? É. Já viu desse aqui? Hã? Desce aí não? Desce. 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 Aí, o cicador aí sai de aroeira. Gostou ela e deixou o cicador, né? Pô, olha lá. É uma aroeira mesmo. Gostou ela e deixou o cicador. Ué, pai. Essa seca continua pra cima aí, né? Bate até no... 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 É. Não, mas é... Essa aqui sai lá no cano da roça aí. Pois é, Maris. Da outra roça. Mas dali pra lá ele é farpado. Isto. Ali não tem aramo no chão. Tem? Olha lá o aramo lá. Olha lá o aramo lá. Passa lá na nossa estradinha. Bate no... No cochete. Eu lembro que passa perto de uma pedrona onde tinha umas orquídeas em cima. Até no cochete. É. Até no cochete. Ele quebra as duas das vacas sumiu. Que aí um pauzão de óleo lá abriu. É. Bate ela no fim. Então ela vai sair aqui? Eu só acho que daqui lá da... Da... Aí o jacareiúgo, ó. Vai. É. Pinheirinho. É. É um jacarezinho mesmo. Pinheirinho. Agora que eles dá longe, né? É. Porque... Hein? Mas aí tá... Tá difícil de fazer? Tá ruim. Porque lá... É... Olha que você vê, ó. Não tá não, senhor. Não tá não, senhor. Não tá tudo. Como é que é, mo? Se tiver as boas, você tinha feito? Se tiver as boas, você tinha feito a vida. Olha. Como o meu pai falou, ó. Tá vendo? Tem que cortar muito. Porque... Tá na árvore. Não tem como você... Tensionar o arano. Então aí tem que cortar e... Fazer essas emendinhas aí, ó. Mas o que mantém a cerca em pé é isso aqui, galera. De árvore em árvore. Porque... Você vê. Feito em... Noventa e oito. Tá aí em pé. O duro é isso aqui só, né, pai? Que pra esticar tem que cortar, né? Aham. Passar aqui e lá dá isso aqui. É. E de novo. Mas se ela não fosse de árvore em árvore assim, ela tava tudo no chão igual a outra lá, ó. Aí os pedaços que se mexer não. Não, é. Tá? Até lá na frente, ó. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. É, daqui. Aqui pra lá tem que esticar. É. É, daqui. Aí dá pra vir nessa árvore aqui. Aqui. Pois é. Já ficou no ponto aí de... Hã? Já ficou no ponto de pregar, né? É. 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 Tá bom, né? Tem um pézinho. Armadilha. Aqui saiu catando o pezinho da serra mesmo, né? Pois. Aí, pai. Aqui tudo foi roça, né? Foi. É porque aqui, é... Onde era roça aqui, não tinha como ela passar. Queria ter feito no plano, né? Tinha as cabeças. Mas não tinha essa capoeira daqui. É. Era bem raleco, né? Hã? É. É. Olha, tudo atrasa a gente, ó. É. Pra tirar, né? Tinha dois, né? Aí. Aí você foi arrumado depois, né? É. Mas aqui é bom que trazendo as árvores aqui já vai esticar, pai. Não precisa nem cortar lá e nem aqui, ó. Agora o ero isso aqui, não é? É. É. É a única ero que você pode catar e... É a que tá no chão, né? É, mole. Ah, o trem é aqui, ó. Não tá muito movendo, não. Aqui, galera. Nós já tá aqui, ó. Então, nós voltou ao contrário. Daqui... Então, nós paramos desse pau aqui. Não, dali O palco não é que pregou ontem Esse aqui Então daqui Pra lá Tem 240 metros já Pronto, vamos pegar e começar Organizar aqui E eu já vou Começar outro vídeo agora Pra não ficar grande aqui Só pra vocês terem um conhecimento aqui do pedaço que a gente vai fazer E a vinda Até nós chegar aqui no serviço Aí depois Quando nós chegar lá Naquela cerca de De arame liso Aí nós vamos começar lá onde a gente começou de lá pra cá E vamos de lá até chegar na divisa Do vizinho de lá Que aí essa serra daqui Pra cá vai estar isolada Da baixada aqui Mais próxima onde meu avô consegue achar o gado Que se ele subir aí pra cima E acabou né pai Aí toma conta aí Dobra a serra pra lá e aí não tem cerca em lugar nenhum E dá trabalho pra achar Essa Esse gado Além do risco De ele estar lá pra lá E aí a onça pegar né E sumir É complicado Então Já vou enviar esse vídeo pra vocês E eu já começo a gravar um novo vídeo aqui Tá bom Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Que eu vou dar andamento com ele aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto